Bom dia, dei uma ajeitada aqui nas plantas, daí trouxe o Crisotoxon, Dendróbio, que esse ano só um ácido floral. Ano passado ele deu tanta flor, acho que estranhou vir pra cá. Não tá abrindo ainda, tá bem no comecinho. Ano passado, acho que foi muito bem tratado, o Dendróbio tem aquela questão da irrigação, eu sofria bastante o estresse hídrico, mas achava que esse o Crisotoxon não precisava de tanto estresse, mas enfim, estranhou, né? O mais importante é que tá aqui, compareceu, tá florescendo, depois eu ajeitar com calma, senão eu faço. Olha só, lá atrás já focalizei pra vocês a Dendróbio, a Catlaia Durigan. Eu comprei dos Durigans, sabe, de uma feira, e daí eu ontem procurei lá, não achei no site lá, mas ele é tão bonito. Então não corre risco de não ser. Olha que lindo ali atrás. Dessa aqui eu achei a Id, não lembro de cabeça, que é o nome inglês. Esperi umas meninas da limpeza. Mas essa aqui já vou cortar as hostes, tá feia. Só de trás ali, que ainda tem um pouquinho, mas ela tira. Olha, que era muito bonita pra ficar vendo ela se decompondo assim. Aqui tu espera. Muito essa planta. Ah, tá sujinha aqui, dei. Esse pulgãozinho, mas eu passei veneno, tá morto já. Tá morto já. Aqui daí, a parte de baixo já tá quase, vou terminar, vai terminar a floração dessa daqui, que é a Dantxaca. Daí vou trazer a, tem uma purpurata que tá lá na frente, ele fica tudo purpurata nesse andar aqui, pra guardar a floração dela, acompanhando. Ah, me perguntaram do cultivo aqui, do Enciclo da Vespa. Olha, eu faço que nem o cultivo dos outros catuleias. Essa aqui tá com pedra brita, carvão e muquina de tica. Você sabe que eu tenho, isso aqui não tosera muito, né? Isso aqui é um corte da que eu tenho, ficou na Irati. E elas vão bem na Irati, daí eu deixei ela pra lá, porque eu sei que não tem problema lá, né? E tô até pensando em trazer e fazer um vazão só. Mas não tem segredo aqui, não. Uma planta muito rústica. O Francisco já tá, o Chicão já tá com a saquinha dele ali. Que choveu hoje à noite. Ai, que tão feliz que tá vindo broto, mas não vai dar pra focar agora, vamos ver se consigo. Não, não vai. Brotinho pequeno. Pois é. Agora é a época da gutata, será? Eu acho que é. Então, acho que até tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Então, eu fiz essas trocas, levei o Dandróbano lá pra frente. Daí pra cá eu trouxe essa planta. Ela é uma gutata, né? Essa gutata tá, ó. Parece aí, botão, flores aqui. Aqui. E aqui. Então, em dois lugares teriam flores aqui, se eu não me engano. Dois. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui não, aqui é o antigo. Dois. E, daí, tô achando que essa aqui é uma gutata também. Né? Tô com o maior cara de gutata. Um lugar que foca melhor. Um lugar que foca melhor. E, daí, sabe como fazer? Se for? Se for. E se for parecida com essa daqui, eu vou comprar um vaso bem grande lá do seu João. E vou plantar as duas juntas. Né? Vai ficar um arranjo legal. Os vasos grandes eu tô deixando aqui embaixo. Assim farei. Assim farei. Porque, às vezes, logo vai tocar o interfone. Isso mostra chegando. No momento que eu tô aqui, bate o interfone. Hoje eu não me enrolo. Olha aqui. Durável esse Epicaleia. Redemarks. Olha lá atrás, ó. Anguloa. Gutata. O que que é esse daqui? Olha, é uma gutata também. Pois é. Essa aqui que não... Essa aqui tem alguma coisa que eu tô errando nela. Porque ela não vai. Ela congelou. Enquanto as outras desenvolvem, solta muita raiz. Essa não. Eu vou mexer nesse cultivo aqui. Alguma coisa tá errada aqui. E agora eu tô vendo. Acho que eu tenho mais uma gutata ainda. Será que é? Deixa eu ver se é. Aqui acho que eu vou seguir o conselho do suede. Vou colocar uma... Aquela que dá a frutinha grudada na parede. A parede é um tronco. Gutata. Nossa, como eu tenho a gutata. Essa aqui não... Pois é. É engraçado, né? Tem umas gutata que... E é linda essa planta aqui. Essa é mais bonita aqui. E ela deu flor... Uma vez só. Comprei florida, deu flor só uma vez. Ano passado eu acho que... Porque eu deixei ela ali fora. Eu achei que ela era resistente. Ela não só plena. Ela... Ela foi até um ponto. Daí saiu esses... Esses brotinho aqui. Daí queimou... O broto. Ó, tem mais uma aqui que tá vindo. E essa eu vou deixar aqui. Vou colocar aqui. Vou focalizar. Ali atrás, ó. Aqui. Não vou ficar mexendo muito. Mas é uma hora de eu pensar diferente dessas gutatas. Esse vaso aqui é muito grande, ó. Muito pesado. Tem essa... O vaso já pesado. Daí que já tem essa... Esse pedaço de madeira ali. Deu uma estudada, né? Ela sabe o que eu tenho que fazer. Antes deu uma chuvinha. Bem de manso. E agora... Cedo deu também uma chuva. Daí eu... Saí com os cachorros. E agora... Deu uma garoadinha. Então é isso, tá? Um abraço pra vocês. Não se esqueça de deixar aquele like aí. E vamos conversando. Você arranca essa daqui. Um abraço pra vocês. Tchau.